Bom dia a todos, o Amazonas encerra na manhã desta sexta-feira sua preparação para o confronto diante do Manaus pela segunda rodada do retorno do Campeonato Amazonense. Estamos aqui com o professor Luizinho Vieira. Luizinho, primeiramente, bom dia. Queria que você falasse sobre esse confronto de amanhã, o que tem sido planejado até para essa sequência aí, né, que a gente vai ter em nove dias de três partidas com Copa Verde, que já iniciou, Amazonense no meio, finalizando com a Copa do Brasil. Como é que tem sido o planejamento da comissão para esses confrontos, especialmente para o jogo de amanhã contra o Manaus? Bom dia, é um jogo importante, vale a liderança da chave, né, é apenas a segunda rodada, mas o jogo tem uma importância muito grande, né, tanto para o Manaus como para nós também, né, a gente vai procurar fazer um bom jogo, né, colocar alguns atletas que não vêm, que tem uma minutagem menor para essa partida, mas principalmente a importância de vencer esse confronto, né, então é ter seriedade dentro da competição, no momento que a gente vive, né, e até porque o adversário é o líder no momento, né, tem bons jogadores, tem a sua tradição também, mas o Amazonas vai procurar se impor, como sempre fez, né, procurar dentro do jogo criar os momentos, ou traduzir o jogo para o nosso estilo, para os nossos conceitos, né, essa é a missão, e a gente tem mais uma oportunidade dentro de um campeonato que a gente já está na final, mas uma grande oportunidade de poder terminar a rodada na liderança. O professor já duelou contra o Manaus por outras equipes, né, o Manaus também é um clube pelo qual o senhor já passou, e essa é a sua primeira vez com o Amazonas enfrentando o Manaus, você tem algum tipo de ingrediente especial, algum tempero especial para essa partida? Não, eu já trabalhei no Manaus também, e a gente sempre vai pregar muito respeito por todos os adversários, né, o mais importante é a gente entender qual é o momento que o Amazonas vive, né, de crescimento dentro do campeonato estadual, de crescimento a nível nacional, entender as competições que a gente vai fazer pela frente, e procurar se impor, né, indiferente do adversário, como eu falei, tem qualidade, mas o Amazonas tem a sua grandeza, tem seus objetivos traçados ao longo desse início de ano, e é o planejamento que a gente vem, que a gente colocou no papel, e vem procurando transportar isso para o dia a dia, né, é um grande jogo, é um jogo diferente de um adversário que também tem, como eu falei, tem a sua tradição, mas não tem dúvida nenhuma, que indiferente de quem vai iniciar o jogo, a gente vai procurar se impor dentro da partida para voltar a vencer. Na quinta, tu já tem Copa do Brasil, jogo importante também, só mata, tem como desligar essa chavinha e não pensar ainda no jogo de quinta, professor, e só focar no Manaus nesse jogo de amanhã? Tem, até porque, assim, as ideias de jogo, elas não são diferentes, né, como eu falei, pode mudar um atleta ou outro, dentro do contexto da minha chegada para cá, e eu sempre falei muito do modelo de jogo, né, dos conceitos, então eu não abro mão disso, indiferente de quem vai iniciar, né, de criar o famoso padrão, isso o Amazonas tem, que ao longo de todos os jogos, a gente sempre foi um time que procurou dominar o adversário, né, e assim, claro que tem momentos que a gente não vai conseguir, porque faz parte do futebol, mas na sua grande maioria, e foi assim nesse jogo contra o Capital, um time muito agressivo, que se colocou, que tenta se colocar o tempo inteiro no campo do adversário, e vai ser assim amanhã contra o Manaus, né, essa é a missão de traduzir o jogo, como eu falei, para os nossos conceitos. Professor, essa é uma oportunidade também até para o senhor avaliar esses jogadores com pouca minutagem, né, a gente viu aí o Alvarinho, foi um cara que fez bastante partidas, né, dessa com o time alternativo, digamos assim, e hoje figura, podemos dizer, ali entre os onze titulares, assim, também é uma oportunidade boa para o senhor visualizar e, quem sabe, oportunizar esses atletas a, quem sabe, figurar ali entre a usenda inicial, nos próximos jogos, no decorrer da temporada. É, essa colocação, ela é inteligente e muito boa, porque você, tem alguns jogadores que a gente já, que trabalhou comigo, que eu já sei como que vai reagir em certos momentos, é, 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 mas justamente isso, né, esses jogos, eles servem para isso, para a gente, é, numa situação de dificuldade, é, que vai ser o jogo contra o Manaus, né, a gente, é, fazer a captação de informações, né, é, e tem jogos que a característica do atleta, ele se encaixa naquele momento, assim foi contra o Independente, né, no momento do Rubens, que tem a sua característica e, e nos ajudou naquele momento específico, né, como também nesse último jogo agora, a entrada do Levi dentro da característica dele, que o jogo, é, tinha essa leitura, né, então eu sempre vou trabalhar em cima disso, é, o jogo, todo jogo tem, tem uma leitura, tem, tem a sua história e, e quanto mais informações a gente tiver, é, justamente para estar, é, é, com o mesmo pensamento de, 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 voltado, sempre para ser um time agressivo, dominante, né, foi assim que a gente subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, e foi assim que a gente, é, e é assim que a gente vem mantendo um bom desempenho em cima do modelo, esse modelo é o titular do Amazonas, né, então a missão é essa, a gente ir colocando também uma minutagem a mais, é, e também a comissão fazendo essa captação de informações. Obrigado, Luizinho. Valeu.